e salvei rapaziada mil grau se liga tamo aqui no rolê moleque noturno para no trânsito e olha só velho só tudo atrás e aquele grau chave se a roda tá parada mano a roda tá freada tá balançando muito acho que a roda tá parada mano acho que eu apertei o freio na hora que ai e aí amanhã desce bora bora só dar uma peça a a piscina lisinha demais não aqui é outra fila não é mano a ideia Aquelas lá tem muita lombada, né, mano? Tem muito desnipo E a moto sabe que ela Tocamos na cara, viu? Zoom, tuf E aí, rapaziada Já deixa seu like no vídeo, mano De início, que é pra vocês não esquecerem Mano, que o rolê tá chave Certo? Acompanhando as redes sociais também Vai estar na descrição do vídeo Principalmente no Instagram Que é algo ponto mil graus, moleque É o primeiro link da descrição Ó a carenada Fivetinha representando aí de Titã, moleque XT600 ali do lado E o Ronetão Eita, deu medo desse caminhão aí, viu, véi Olha, olha A curva, fiote Nós tava aqui no rolê No DF aqui Tava resolvendo outras fitas aqui Trumbei com os manos Nós decidimos aí Nós não Ele já tava de rolê, os manos Aí nós veio de embalo E eles tão me deixando aqui na quebrada Tá ligado Tá ligado Nó, controlada, véi O braço já tá aí doendo, véi Tem alguma coisa ali atrás, mano Girando Rolêzinho suave Mano A nave sem escape Véi Chega a dar medo De andar Porque Porque ninguém te vê, véi E a moto corre muito E não tem escape Vixe Vixe, maria Os letrã Meu Deus do céu Nossa O pivete é sangue no olho, fi Ó Vixe Raspou, viado Nossa senhora Tá molhado hoje, mano Sério É louco Garrave Vixe Vixe De lado que fala, né? De lado. Caralho, mano. Meteu o louco. Caralho, mano. Nossa, totalmente de lado, mano. Isso é louco, velho. Esparrado, né, velho? Mano, tá esparrado a quebrada. Hoje tá moiado, hein, velho? Ô, peguei o grau todo e a viatura atrás. O grau e a viatura atrás. Nossa, mano. Ô, desculpa só. Vai colocar gasolina? Ei, eu vou ter que ir nessa, porque eu não trabalho cedo. Aí então já bora nessa. Bora, bora. Firmeza, eu vou sair fora. Caralho. Valeu, prazer, velho. Ô, satisfação, mano. Valeu aí pelo rolê. É nóis. Ô, satisfação, mani. Valeu, rapaz. Ô, é nóis, pivete. É nóis, mano. É nóis. Tamo junto. Acabei de peço. E é isso aí, rapaziada. O rolê com os mano foi esse aí. Velho, aqui a quebrada aqui, tá moiada, fi. Os guincho tudo rodando, eles devem estar fazendo o blitz aí em algum lugar, mano. Errado é nóis. Certo, os caras estão trabalhando. Mas é isso, velho. A adrenalina subiu pra cabeça, velho. Subiu, família. Já deixa seu like aí se você gostou desse vídeo. Se você não gostou também, deixa o like pra ajudar nosso canal, certo? Que ajuda bastante. Se inscreva e ativa o sino que é pra não perder nada. E família, velho, escapamento original. Mano, você anda com medo, velho. Porque os caras não te veem aí, ó. Não tá nem aí pra tu. Sério mesmo. A moto é forte. Anda rápido. E tipo, silenciosa, velho. Mano. A tala é a salvação, mano. Salva vidas, entendeu? A tala é a tala salva vidas. Porque... Não dá com bagulho silencioso, filho. Você corre risco. Certo? Então é isso aí, família. Deixa seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sino pra sempre. Tá acompanhando os vídeos aí. Chave, moleque. E é nóis que voa. Um salve pra geral. Vocês são foda, família. E é nóis que voa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.